Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho em todo o estado, a votação da consulta popular 2018-2019, por meio de voto secreto. Estarão aptos a votar apenas os eleitores com domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul. A votação poderá ser realizada por meio digital, de forma online, através do site da consulta popular em consultapopular.rs.gov.br ou de forma offline, através de aplicativo desenvolvido pelo Procergs disponibilizados para uso dos corredes e comudes para captação de votos. Fique atento, para realizar a votação é necessário o número do título de eleitor. O processo da consulta popular tem início com uma Assembleia Pública Regional em cada uma das regiões dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Esta Assembleia é aberta à população e nela o governo apresenta a situação financeira e orçamentária do estado. Os corredes apresentarão o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento, que servirá de base para a discussão das demandas de cada região, que irão constar do projeto de lei orçamentária anual. Legenda por Sônia Ruberti